Existe um jeito certo para assentar porcelanatos? Isso faz diferença na hora do acabamento final, o tipo de assentamento? Fica nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho. O meu nome é Elayne Oliveira, eu sou designer de interiores e eu estou aqui para ajudar você a fazer da sua casa o melhor lugar do mundo. Nessa série de vídeos, na ponta da língua, eu estou aqui para esclarecer as principais dúvidas dos meus seguidores. Bacana, né? Então, curta esse vídeo, assine o meu canal, ative as notificações, é um sininho que eu nunca sei se está aqui, se está aqui, aqui ou aqui embaixo, que assim, cada vez que eu colocar um vídeo novo, um vídeo bacana, um vídeo de relevância, um conteúdo bacana, você vai ter essa notificação avisando que eu acabei de colocar esse vídeo e também, durante as quintas-feiras, toda live, você também vai ser avisado cada vez que eu fizer uma live e aí você pode fazer suas perguntas e eu posso dar as respostas. Bacana, né? Então, me ajude ao YouTube saber que os meus conteúdos são de relevância. Inscreva-se no meu canal e curta esse vídeo. Voltando ao assunto, como não passe de mágica, apareceu tudo escrito aqui e eu vou explicar para vocês o que é que está escrito aqui porque é mais fácil para a gente poder seguir a linha de raciocínio e vocês olharem e poder assimilar melhor, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vai interferir bastante no assentamento do seu porcelanato é a qualidade do porcelanato. O que eu quero dizer com isso? Ó, existem algumas peças, né, que a gente chama de porcelanatos de primeira linha e de segunda linha. Os porcelanatos de primeira linha, ele tem, assim, o controle de qualidade mais rígido, né, do que os porcelanatos de segunda linha. E o que isso significa? Significa que a bitola deles, eles têm um controle da bitola, né, o que é a bitola? É a grossura, a espessura do porcelanato. Então, não vai adiantar nada o seu contrapiso estar super, né, niveladinho, se de repente essa peça aqui começa com 8 milímetros desse lado e termina com 7,5 desse. Então, na hora que o seu pedreiro bater, né, ela vai ficar com desnível. Isso é um. Outra coisa que você tem que reparar e que isso faz diferença também na hora do assentamento é o esquadro, tá? Nem todo porcelanato de segunda linha vem com esquadro certinho de 90 graus aqui. Então, às vezes, ele vem com 89,8. Então, na hora de você colocar uma peça ao lado da outra, dá uma diferença na junção. Então, outra coisa também que dentro das medidas, né, da bitola também, você pode ter uma medida aqui, por exemplo, 60, né, do porcelanato 60 por 60. Você pode ter 58, não, 59,8 aqui e 59,9 aqui em cima. O que isso significa? Significa que quando você colocar uma peça ao lado da outra, um lado vai ficar mais separado do que o outro. Você fala, pô, mas será que isso acontece? Acontece. Um jeito bacana de você ver se o porcelanato é ou não de primeira ou segunda linha, mesmo que todo mundo diga que não, é primeira e tudo mais, um é o preço, né? Não tem milagre. Então, porcelanatos mais baratos tendem a ter um porquê de serem mais baratos, né? Outra coisa, se no showroom ele já estiver mal assentado, é porque na sua casa não vai ser diferente. Outra coisa que tem diferença é o acabamento do porcelanato, tá? Tem alguns que são brilhantes, deixa eu ver se eu consigo mostrar um brilho aqui, tá vendo? Esse aqui é brilhante. Então, esse aqui é uma massa, onde foi lixado, 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 até ficar essa superfície polida, né? Existem alguns porcelanatos que simplesmente passam um gloss aqui em cima. Então, é a diferença, por exemplo, de você pegar aquelas lixas de polir unha e deixar a unha superpolida, né? Então, você tem um brilho mesmo que é da sua unha. E outra coisa é você pegar uma unha, de qualquer jeito, e passar uma base por cima, né? Com o tempo, essa base aí vai sair e a unha vai ficar do mesmo jeito. Então, de um jeito grosseiro falando, é mais ou menos isso, tá? Então, agora que a gente já verificou a qualidade do porcelanato, né? Aí, a primeira coisa, depois que você comprar, você vai chegar as caixas na sua casa e você vai verificar o lote, tá? Se todas as caixas são do mesmo lote, porque tem diferença de tonalidade, tem diferença de bitola. Então, assim, de um lote pra outro, né? Na fábrica, você faz um determinado número de metros quadrados, né? E aí, depois, eles resetam a máquina e começam de novo. Então, todas as peças desse mesmo lote, eles têm que ser iguais. Então, é muito importante que você verifique o lote, porque se tiver alguma coisa diferente, você pode reclamar na fábrica, tá? Dois, armazenar corretamente. O que significa isso? Se na caixa tá escrito armazenamento em pé, ponha em pé. Se lá tá escrito não colocar a caixa deitada no solo, não ponha. Não deixa a caixa exposta ao sol e à chuva. Não faça isso. Então, obedeça direitinho o que tá escrito na caixa, né? Das condições de armazenamento, que aí você não vai perder. E em caso de apartamento, quando chegar essas peças, essas peças, elas têm que ser colocadas perto das paredes, tá? Porque as lajes foram feitas pra... A maioria das lajes, tá? De apartamento foram feitas pra aguentar 150 quilos por metro quadrado. Então, você nunca pode colocar essas peças armazenadas no centro da sala, no centro do quarto. Sempre perto das paredes, que é onde a laje tem mais força, por conta da amarração que tem junto com as paredes, tá? Três, um contrapiso preparado. Não adianta nada você comprar um bom porcelanato de primeira linha e pagar super caro nele, se chegando lá na sua casa, o contrapiso estiver completamente desnivelado. Então, na hora de colocar, uma ponta fica pra cima, outra pra baixo, não tem jeito. Então, esse contrapiso, ele tem que estar bem preparadinho e não tem que ter nada solto por baixo pra que não venha a ocasionar o descolamento das peças no futuro, tá? Quatro, argamassa adequada. Cada peça tem uma argamassa adequada, assim como cada situação também tem. Então, tem argamassa pra grandes formatos, né? Que são peças grandes. Tem argamassas pra área externa, argamassas internas, argamassa pra porcelanato. Tem uma argamassa pra revestimento monoporosa. Tem argamassa pra revestimento refratário que você pode molhar, perdão, que você pode aquecer na churrasqueira. Então, pra cada ocasião existe uma argamassa específica. E você tem que obedecer isso pra que você fique dentro da garantia tanto do fabricante da argamassa quanto do fabricante do porcelanato, tá? Colagem adequada. Depois de vários testes, né? De uns anos pra cá, indica-se que pra ter uma boa aderência e pra que essas peças durem, né? Até 20 anos coladas dentro da sua casa, do seu apartamento. Peças acima de 30 por 30, ó, 30 centímetros por 30 centímetros, exigem uma dupla colagem. O que significa isso? Significa que você tem que passar a argamassa na peça e passar a argamassa no chão. E aí você cola a peça no chão com a argamassa dos dois lados. Peças acima de 30 por 30, pede-se pra fazer a dupla colagem. E aí, nesse caso, né, que antes a gente fazia um saco de argamassa pra cada 4 metros quadrados, então agora é um saco de argamassa pra cada 2 metros quadrados de piso, tá? Seis, respeitar setas e juntas. Aqui eu não tenho como te mostrar, mas cada porcelanato, na parte de trás dele, ele vem com uma seta. Essa seta é uma seta que indica qual é o sentido da peça que você tem que colocar. E você tem que obedecer isso, porque vamos supor que essa peça venha com ligeiro empenamento, tá? De fábrica, claro, né? Como ela passa por um forno, então, todas elas têm uma quantidade máxima que pode ser uma peça empenada, né? Alguns lugares, pra alguns fabricantes, é ponto 1 milímetro, ponto 7, e aí varia. Mas, quando ela vem com essa seta, significa que todas as peças desse lote estão empenadas, tá? Então, se ela tem uma curvatura desse jeito, quando você coloca todas as peças, uma ao lado da outra, com as setas, todas indicadas pra cima, todas vão ficar com a curvatura do mesmo jeito. Então, você vai ter um aspecto mais limpo e liso, né? Sem aquelas partes, uma pra cima, uma pra baixo. Isso aqui é extremamente importante obedecer essas setas que estão, essas setas indicativas de sentido, que ficam embaixo do porcelanato, tá? Toda peça tem, todas as marcas tem, e é importante você seguir isso. Outra coisa aqui, ó, é respeitar setas e juntas. Se na caixa está escrito junta de 1 milímetro, qual é o tamanho da junta que você tem que deixar aqui pro rejunte? Ah, boa resposta, 1 milímetro. Se na caixa está escrito 2 milímetros, então são? 2 milímetros. Então, sempre obedeça a junta, porque a junta não é de dilatação da peça, e sim porque ela corrige algumas imperfeições de bitola que ela tenha, né? Então, quando você coloca a junta de acordo com o que o fabricante mandou, então essas imperfeições, elas são corrigidas, e aí dá um aspecto, né, de uma colocação muito melhor. Deixar espaço de dilatação. Então, cada, a dilatação ela ocorre na parede, tá? Então, eu vou fazer um, vou ilustrar aqui, vamos supor que aqui seja a parede, né, e aqui seja o piso. A gente nunca coloca uma peça grudada na parede aqui, tá? Então, quando você for colocar um porcelanato, você tem que deixar pelo menos uns 5 milímetros aqui de afastamento da parede, e aí esses 5 milímetros, quando você colocar o rodapé, ele é coberto assim tranquilamente, tá? Então, essa dilatação que o piso tem de retrair, retrair e dilatar, ela acontece perto das paredes. Então, é importante que você deixe essa juntinha de dilatação aqui. Ah, mas fica esse buraco, como é que eu faço para dar acabamento? Você pode colocar aqui uma espécie de um mastique, tá? Que ele é elástico e aí ele vai acompanhar e ao mesmo tempo não vai entrar pó aqui dentro, tá? Oito, rejunte. O rejunte para o porcelanato, ele tem que ser acrílico. Não pode ser rejunte comum, porque ele não gruda aqui, tá? Então, sempre escolha o rejunte acrílico para colocar no porcelanato. Então, seguindo aqui, né, é claro que tem mais coisas, mas assim, eu peguei assim as mais importantes, tá? Então, se você seguindo isso aqui e ainda pegando um profissional habilitado, então, né, a chance de que tudo corra as mil maravilhas dentro da sua casa é enorme. Inclusive, você pode ligar para a fábrica e você pode pedir indicação, porque muitas pessoas acabam fazendo cursos de capacitação nas fábricas. Então, eles são profissionais habilitados, né, pelas fábricas onde eles já fizeram um curso e aí é muito mais confiável, né, você confiar num, você dar o trabalho para um profissional assim. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas é super importante, é você verificar qual é o disco, né, qual é o disco de maquita, né, que promove o melhor corte. Liga, pode ligar para a fábrica, para o atendimento ao consumidor deles e aí pergunta qual que é o modelo do disco, né, da Serra Mármore que faz o melhor acabamento na hora de fazer o recorte, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, como assentar porcelanato da melhor maneira possível. Curtiu esse vídeo? Então, é por dúvidas iguais a esta que te deixam um pouco mais inseguro e ainda pode fazer com que você gaste mais dinheiro, até mesmo fazer retrabalho, que eu fiz um curso rápido, prático e de fácil entendimento chamado Decoração Descomplicada. De tempos em tempos eu abro as inscrições para esse curso, eu não sei em que tempo que você está vendo esse vídeo, mas então existe esse link aqui embaixo que você pode acessar e se de repente for época de inscrição, você vai receber todas as informações sobre esse curso. Caso não seja, caso não estejamos em tempo de matrícula, de inscrição, você pode deixar o seu nome numa lista de espera, você tem essa opção e aí quando for aberta as inscrições desse curso, eu mando um e-mail para você, eu vou contatar pelo WhatsApp e tudo mais, para que você fique sabendo quando a gente vai abrir as inscrições, tá bom? Então é esse link aqui embaixo e se você quiser, nos vemos na próxima turma. Então não esquece de deixar o meu like, se inscrever no canal, um beijão e até o próximo vídeo.